As pessoas podem se revoltar por diversos motivos, e por mais cruel e covarde que possa ser o ataque a uma escola, nem sempre o criminoso é um jovem triste, isolado e sem amigos. Andrew Keyhole era um homem de 55 anos, com família construída e parte importante do quadro de funcionários da Beth School. A frustração em conseguir o poder e prestígio que julgava merecer ter fez com que o homem explodisse aquela escola com quase meia tonelada de explosivos. Também conhecido como o massacre de Beth School, o violento bombardeio planejado e executado por Andrew foi capaz de chegar aos terríveis três dígitos, deixando 58 feridos e 45 mortos, tornando-se o pior massacre escolar da história dos Estados Unidos. Beth Township fica localizada em Michigan, nos Estados Unidos. Aquela é uma pequena comunidade com pouco mais de 3 mil habitantes e lar da escola de ensino fundamental Beth School. Naquela época, aproximadamente 236 alunos estavam matriculados nessa escola, e um de seus funcionários era Andrew Keyhole. Andrew Philip Keyhole nasceu em Michigan no dia 1º de fevereiro de 1872 em uma família de 13 filhos. Seus pais eram donos de uma fazenda, passando seus ensinamentos aos filhos e ajudavam no trabalho no dia a dia desde cedo. Não há registros de que Andrew tenha sofrido com nenhum evento traumático durante sua infância, indicando que seu comportamento tenha sido considerado comum até a fase adulta. Após sua graduação na escola, Andrew ingressou no curso sobre engenharia elétrica, movendo-se para St. Louis, onde trabalhou como eletricista por muitos anos. Durante esse período, em uma de suas jornadas de trabalho, Andrew sofreu um grave acidente, recebendo um grande trauma na cabeça. Após algumas semanas em estado de coma, Andrew se recuperou e retornou para Michigan, permanecendo na fazenda de seu pai. Andrew era uma pessoa bastante inteligente e criativa. Ele estava sempre tentando encontrar alguma forma para automatizar o serviço braçal do campo, conectava máquinas e ferramentas umas às outras com seu conhecimento elétrico e as testava na própria fazenda. Sua grande maioria de invenções nunca funcionou, mas apesar disso, Andrew ainda manteve uma boa reputação por conta de sua família. Na época, as pessoas não entendiam bem o que o homem estava tentando fazer, o que pode ter despertado um certo nível de arrogância e complexo de superioridade em Andrew. Após a morte de sua mãe, seu pai Philip casou-se com uma viúva muito mais nova, chamada Frances Wilder. Desse relacionamento, nasceu uma única filha. No dia 17 de setembro de 1911, Frances sofreu um acidente. O fogão da família explodiu quando a mulher tentou acendê-lo. Suas roupas pegaram fogo, envolvendo em chamas todo o corpo da mulher. Andrew jogou um balde de água em Frances na tentativa de controlar as chamas, mas aquele ato apenas piorou a situação. Aquele tipo de fogão utilizava óleo como combustível para o fogo e jogar água no corpo de Frances apenas fez com que as chamas se espalhassem ainda mais. A mulher foi recolhida ao quarto, porém, seu estado era gravíssimo. Sua pele já estava solta e parte de seus músculos já haviam sido consumidos. Andrew correu para o único vizinho próximo com um telefone, conseguindo pedir por ajuda. Em sua ligação, ele solicitou um médico e um padre, indicando a gravidade da situação. As queimaduras em Frances foram letais, levando a mulher a óbito no dia seguinte. Alguns vizinhos suspeitaram na época que havia sido Andrew quem teria sabotado o fogão, causando a morte de sua madrasta. Seu conhecimento em engenharia talvez o tivesse levado a modificar o fogão, causando aquela explosão, ainda que de forma não intencional. Essa teoria nunca foi confirmada, permanecendo até hoje como apenas um boato de vizinhos. Em 1912, já aos 40 anos de idade, Andrew casou-se com Ellen Price, por vezes chamada apenas de Nelly. O casal se moveu para uma fazenda própria ali perto daquela região. Andrew era considerado uma pessoa confiável pelos vizinhos, realizando diversos favores e trabalhando como voluntário para eles. Ao mesmo tempo, o homem era descrito como extremamente impaciente quando contrariado. Certa vez, ele matou um dos cachorros do vizinho via disparo de arma de fogo com a desculpa de que o cão o estava incomodando com seus latidos. Por outra vez, agrediu o próprio cavalo até a morte quando suas expectativas não foram atendidas pelo equino. O complexo de superioridade, mencionado às vezes como o complexo de Deus, pode se desenvolver em indivíduo que acredita ser extremamente superior aos outros, sempre de maneira intelectual. Eles acreditam em chegar ao mundo de maneira diferente, acreditando que todos ao seu redor são alienados demais para terem a mesma sabedoria. Esse sentimento alimentado pode levar à arrogância, prepotência e dificultar cada vez mais uma discussão saudável. Apesar de não ser uma doença, esse tipo de comportamento no qual a pessoa nunca assume estar errada e acredita ser mais inteligente do que todos pode dificultar suas relações pessoais. No caso de Andrew, seus níveis se elevaram a ponto de provocar a morte de animais inocentes. Mesmo com sua personalidade complicada, Andrew era visto pela sociedade como alguém respeitável, tendo eleito em 1924 como confiável para o corpo de conselheiros da Bethesco por três anos, antes de tornar-se tesoureiro da instituição, permanecendo no cargo por mais um ano. Andrew era bastante contrário ao aumento das taxas, votando contra toda a mesa da sociedade, muitas vezes. Ele lutava para que o dinheiro fosse gasto em equipamentos necessários para a escola, fazendo com que seus colegas o descrevessem como alguém difícil de lidar. Quanto à sua propriedade, Andrew também protestava bastante por pagar taxas excessivas. Certa vez, tentou desvalorizar o próprio terreno na tentativa de pagar menos imposto. Seu discurso contra o aumento de taxas não surtiu efeito, fazendo com que o valor aumentasse tanto para a escola quanto para a própria fazenda. Em junho de 1926, Andrew foi notificado que a viúva de seu tio, responsável pela hipoteca de sua fazenda, havia iniciado um processo de execução. Por conta do aumento de taxas, Andrew não foi capaz de cumprir com os pagamentos, ficando em perigo de perder sua propriedade. Algumas pessoas na época se lembram de Andrew murmurar coisas como, se eu não puder viver nessa casa, ninguém poderá. E infelizmente, ele cumpriria sua promessa. Em 1925, ainda com o sonho de mudar o mundo, Andrew entrou para a política, concorrendo a uma vaga de liderança de sua cidade. Seria algo parecido com o título de prefeito hoje em dia. Entre seus projetos, havia redução de taxas. Infelizmente para Andrew, ele foi derrotado no ano seguinte durante as eleições. E aquela seria a gota d'água. O conselho de Bépsico não atendia aos seus pedidos. Por conta das altas taxas, ele estava quase perdendo na própria fazenda. E agora, havia perdido as eleições. Quando seu cavalo não respondia às suas expectativas, ele surrava até a morte. Quem pagaria dessa vez, seria aquela pequena e tranquila comunidade. Andrew já tinha um plano de vingança. Cruel, terrível, e que finalmente seria ouvido por todos. Durante os meses seguintes, Andrew interrompeu completamente as tentativas de pagar pela hipoteca. Ele cortou as próprias cercas, permitindo que seus animais fugissem aos poucos. Como ele mesmo havia dito no passado, se ele não pudesse ter aquela casa, ninguém a teria. Em muitas das árvores da propriedade, Andrew removeu parte da casca, criando um círculo em seu tronco. Essa era uma estratégia para matar a árvore cuja madeira ele estocou em partes adjacentes de sua fazenda. Todos aqueles galhos e troncos serviriam de combustível para uma parte importante em seu plano. Enquanto isso, Andrew passou a gastar todo o seu dinheiro em explosivos. Em 1926, ele adquiriu mais de uma tonelada de Pyrotol, um tipo de explosivo utilizado por fazendeiros para escavações em terrenos. Alguns meses depois, ele comprou mais duas caixas de dinamites, produtos esses também comumente utilizados por fazendeiros na época para manipulação do terreno. Além disso, após o incidente, descobriram também que Andrew foi capaz de roubar uma quantidade relevante de dinamites de uma ponte ainda em construção ali perto. Andrew passou a utilizar muitas dinamites em sua propriedade, recebendo o apelido de O Fazendeiro Dinamite. Mal sabiam os vizinhos que aqueles eram todos os testes de campo que o homem estava realizando para o seu ataque. Andrew foi capaz de adquirir e testar uma grande quantidade de explosivos bem debaixo do nariz de todos. E isso, muito provavelmente, inflou ainda mais o seu ego e complexo de superioridade. Entretanto, explodir a própria fazenda não era o suficiente para Andrew. Ele precisava se vingar também de outros alvos, os conselheiros da Bethesda, e para atingir todos de uma só vez, infelizmente, toda a escola seria lançada ao ar. Andrew tinha livre acesso à Bethesda, e por conta do seu conhecimento sobre eletricidade, ele foi solicitado que resolvesse alguns problemas na estrutura elétrica da escola. Pelos próximos dias, Andrew utilizou seu acesso livre à Bethesda para implantar bombas por diversos lugares de forma que ficassem interligadas. Ele ainda instalou outro par de rodas em seu carro para que o veículo aguentasse transportar toda aquela quantidade de explosivos para dentro da escola, ainda que fazendo diversas viagens. Alunos caminhavam tranquilos por entre os corredores da escola, sem saber que no porão, bem debaixo de seus pés, Andrew instalava suas bombas para a execução de seu plano. Diferente de outros agressores dessa natureza, Andrew não parecia ter ódio específico do local, tampouco dos alunos. Ele não parecia guardar ódio e rancor de toda a humanidade, e infelizmente, calhou de todos os seus alvos se encontrarem dentro daquela escola. Os membros do conselho dividiriam com alunos inocentes a conta cobrada por Andrew em forma de vingança. Já com seu plano em andamento, sua esposa Nelly foi diagnosticada com tuberculose. Não existia nenhum tipo de cura ou tratamento efetivo para essa doença naquela época. Suas frequentes visitas ao hospital afundaram a família ainda mais em dívidas, eliminando qualquer possibilidade de Andrew abortar seu plano de vingança. Sua esposa tinha os dias contados, sua fazenda estava para ser tomada dele, e Andrew havia perdido as eleições. O mundo não atendia as suas expectativas, e ele responderia da mesma maneira de sempre, com violência, destruição e muita pólvora. Dois dias antes de executar o seu plano, Andrew recebeu em sua casa a Nelly, sua esposa que voltava do hospital. Após sua chegada, a mulher foi espancada por Andrew por diversos minutos. Nelly não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Andrew pegou o corpo já sem vida da esposa e o escondeu em um carrinho de mão na parte de trás da sua fazenda, empilhados em volta do carrinho, diversos itens de prata e uma pequena caixa de metal. Dentro dessa caixa, haviam diversas notas promissórias queimadas. O corpo da mulher foi encontrado mais tarde, bastante danificado por conta das explosões. A motivação pela qual Andrew assassinou a própria mulher, de maneira tão brutal, é desconhecida. É possível que ele a tenha utilizado covardemente como algo no qual poderia descontar sua raiva. E o fato de a doença da mulher ter contribuído para o seu endividamento pode ter ajudado nessa escolha. Andrew nunca foi diagnosticado oficialmente com nenhum tipo de doença mental ou transtorno de personalidade. Entretanto, alguns de seus comportamentos podem exibir traços claros de sociopatia, visto que visava a destruição de patrimônio e raramente era capaz de controlar a própria raiva. Com a mulher assassinada, Andrew espalhou explosivos por toda a sua fazenda pelos próximos dois dias. O homem ainda adquiria um rifle Winchester calibre .30, qual carregaria como plano B. Era dia 18 de maio e também o dia da vingança de Andrew. Em sua penúltima visita à escola, já com todo o embaranhado de fios e bombas espalhados por dentro de sua estrutura, Andrew foi até o porão, deixando diversos galões de gasolina para espalhar pelo local. Em um dos explosivos, ele instalou um relógio, programando a bomba para detonar no momento em que a escola estivesse mais populada. De volta à sua fazenda, Andrew instalou diversas bombas dentro do próprio carro, junto com muitos estilhaços e peças de metal, transformando aquele veículo em uma granada gigante. Às 8 horas e 45 minutos da manhã, o homem deu início à tragédia. Andrew detonou todas as bombas instaladas em sua fazenda, obliterando o local. Foram explosões tão fortes que diversos detritos atingiram as casas de vizinhas, causando danos a múltiplas propriedades. Ao verem o tamanho da nuvem de cinzas que sobrevoava a fazenda em chamas de Andrew, os vizinhos correram para ajudar. Alguns homens rastejavam por entre os escombros e se esgueiravam pelas janelas à procura dos sobreviventes. Quando não encontraram ninguém na casa, salvaram a mobília que conseguiram antes de se afastarem. Algumas dinamites ainda foram encontradas as casas intactas sendo removidas do local. Andrew sorria para as chamas que consumiam a própria fazenda enquanto entrava em seu carro-bomba. Antes de deixar a propriedade pela última vez, ele disse aos homens, eu acho que vocês deveriam ir até a escola. As aulas em Bath School começavam às 8 horas e 30 minutos da manhã, e a bomba havia sido programada para detonar às 8 e 45. Ao mesmo tempo em que Andrew explodiu a própria fazenda, as crianças caminhavam para suas salas ao lado de seus professores. Muitas delas nem ao menos tiveram tempo de sentar em suas cadeiras. Cada passo aproximava o ponteiro do relógio de seu último movimento. Aqueles homens que tentaram ajudar Andrew correram para a escola, mas era tarde demais. Com o último movimento do relógio, a bomba detonou. Todo o chão estremeceu, segundo os antes das paredes serem arrancadas do solo. Toda a ala norte da escola explodiu em uma gigante bola de fogo e destroços lançados ao ar. 38 pessoas morreram instantaneamente com a explosão inicial, em sua maioria crianças. Sangue, pessoas mortas e destroços choviam na mais triste tragédia que aquela comunidade já havia visto. Um dos sobreviventes descreveu aquele incidente para o jornal na época. Parecia que o ar estava repleto de crianças, mesas e livros voadores. As crianças foram lançadas ao ar, algumas até catapultadas para fora do prédio. Aquele era um cenário de guerra. Crianças desesperadas e feridas corriam por entre o fogo e fumaça, enquanto outras imploravam por socorro, soterradas pelos escombros. Mais de 100 homens chegaram ao local para ajudar no resgate de sobreviventes. Muitos se lembram de mães que procuravam os próprios filhos por entre os destroços. Paredes pesadas, que apenas homens fortes com barras de ferro seriam capazes de mover, eram facilmente empurradas por mães desesperadas na busca por suas crianças. O caos completamente descontrolado era fruto da vingança de Andrew. Crianças, professores e funcionários agora sangravam soterrados pelo ódio e fúria de Andrew. Algumas mães seguravam os filhos feridos já sem vida, sentadas na calçada completamente inconsoláveis. Para os feridos, cada minuto era valioso e não havia médico suficiente na região capaz de atender aquela tragédia. Toda a ala norte colapsou para dentro da escola, que ardia agora em chamas e pânico. Aproximadamente 30 minutos após a primeira explosão, Andrew foi visto dirigindo seu carro-bomba na direção oposta, seguindo para outra ala da escola. Uma das pessoas diz ter visto Andrew acenar de dentro de seu carro enquanto sorria, mostrando todos os dentes. Já próximo do prédio, Andrew avistou o superintendente Emory Huyck. Aquele era seu alvo principal e responsável pelo aumento das taxas, impactando na dívida que tomaria sua fazenda. Andrew atraiu o homem para próximo do seu carro. Uma das testemunhas diz ter visto Emory sacar uma arma, mas não teve tempo de usá-la. Após uma breve troca de palavras, Andrew ativou a bomba que estava em seu carro, explodindo o veículo. Andrew, Emory e outro fazendeiro vieram a óbito instantaneamente com aquela explosão. Um menino de 8 anos também foi lançado para longe, mas conseguiu sobreviver. Infelizmente, os estilhaços de metal foram lançados e acabaram ferindo o garoto de forma letal, levando a criança a óbito. Diversos carros próximos e pessoas ainda foram atingidas pelos estilhaços daquela bomba gigante. Porém, Andrew já estava morto. O massacre de Beth School havia terminado. Ao todo, foram 45 vítimas fatais e 58 feridos. A triste vingança de Andrew causou danos irreparáveis em toda uma comunidade e permaneceu aterrorizada por horas até que todo aquele caótico cenário fosse controlado. Andrew Philip Kehoe morreu aos 55 anos de idade, vítima de sua própria explosão. Afogado em dívidas, a ponto de perder a casa para o banco e a esposa para a tuberculose, Andrew resolveu vingar-se de todos antes de tirar a própria vida. Infelizmente, seu último grito de revolta chegou ao mundo em forma de uma trágica explosão, lançando ao ar crianças e professores inocentes que nem ao menos souberam o motivo pelo qual estavam sendo assassinados. Após o ataque, a polícia encontrou uma placa em uma das cercas restantes na fazenda de Andrew. Em tradução livre, seria algo como, criminosos são criados não nascidos. Uma clara declaração de que Andrew não nasceu com essa vontade de causar destruição, mas que a vida ou a sociedade o teriam empurrado ao seu limite, criando assim um criminoso. Por fim, todo o conhecimento e inteligência de Andrew foram voltados para um plano perverso de vingança, tornando-se o pior ataque escolar da história dos Estados Unidos. O corpo de Nelly, sua esposa, foi sepultado em um cemitério em Lansing, sob o seu nome de solteira. Em Michigan, longe de sua esposa, os restos mortais de Andrew foram enterrados sem cerimônia e sem nenhum tipo de identificação. Para as vítimas, memoriais foram criados junto com uma estátua de título Garota com um Gato. O museu recebeu peças ligadas ao evento na tentativa de contarem uma história terrível sobre um homem louco, endividado e vingativo.